Na primeira oportunidade arrumou as malas pra viver a vida Alucou um AP em São Paulo já tava cursando medicina Pelas fotos que você postava sempre entrosada com as amigas Alorada, balada, camarote bombado cheio de bebida Eu tentei prender você comigo, mas pássaro livre tem que voar Sei que às vezes eu não tinha grana, mas sempre lotado de amor pra dar Há um tempo achei uma pessoa que não pensou duas vezes pra aceitar E agora eu te pergunto aí em São Paulo como é que cê tá E hoje tá formada Natal Medicina Sendo chamada de doutor em cada esquina A mansão é bem grande, mas sempre vazia Carro importado, mas sem eu de motorista E hoje tá formada Natal Medicina Sendo chamada de doutor em cada esquina Já curou todo tipo de dor nessa vida Mas não tem o remédio pra saudade minha Eu tentei prender você comigo, mas pássaro livre tem que voar Sei que às vezes eu não tinha grana, mas sempre lotado de amor pra dar Há um tempo achei uma pessoa que não pensou duas vezes pra aceitar E agora eu te pergunto aí em São Paulo como é que cê tá E hoje tá formada Natal Medicina Sendo chamada de doutor em cada esquina Sendo chamada de doutor em cada esquina Já curou todo tipo de dor nessa vida Já curou todo tipo de dor nessa vida Mas não tem o remédio pra saudade minha Já curou todo tipo de dor nessa vida Mas não tem o remédio pra saudade minha Música 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 Obrigado.